Alô amigos da Bash Swimming Bash Cam, neste Bash Cam em nome da Hammerhead eu gostaria de destacar o excelente campeonato brasileiro júnior e sênior de inverno, eu vou até me concentrar um pouco mais na análise da competição júnior e principalmente da seleção que nós vamos mandar para Nanjing para os Jogos Olímpicos da Juventude. Não há dúvida de que a natação brasileira teve três campeonatos de excelente nível até agora, nós saímos de um Marialenque que talvez tenha sido o melhor desde 2009, ou seja, desde a era dos trajes, para um campeonato brasileiro sênior que nós tivemos 69 recordes de campeonato, um recorde brasileiro batido. Na categoria júnior foram 43 recordes de campeonato e na categoria júnior nós ainda tivemos um recorde mundial e quase um recorde mundial com o Vitor Guarado nos 50 costas e quase um outro recorde mundial também com o Matheus Santana que bateu o 100 livre, 48 e 35, mas quase bateu também o 50 livre, fez 22 e 16, ficou aí a 5 centésimos do recorde mundial do 50 livre. Saímos de uma competição de bastante confiantes porque é uma seleção que não foi fácil de pegar, eu sei que nessa categoria era uma categoria muito, muito, muito equilibrada, excelente nível e quatro homens e quatro mulheres foram realmente os merecedores através exatamente do índice técnico e eu gostaria de destacar cada um deles. Vamos começar pelo principal que é o nosso melhor nadador na categoria que se chama Matheus Santana, foi responsável pela melhor marca na categoria júnior, o 48 e 35, o terceiro recorde mundial em pouco mais de 10 dias, ele ainda teve duas outras performances, já foi uma performance depois do Maria Lenk, que ele ainda conseguiu estender o polimento dele, fez a melhor marca no 100, melhor marca no 50, duas vezes porque ele abriu o revezamento 4 por 50 do Nissan para 22 e 39, era a melhor marca pessoal, depois ganhou a prova 22 e 16. E também a melhor marca pessoal, também fez uma bela prova numa disputa contra o Luiz Altamir na prova 200 livre, que a gente até parecia que durante a prova, quando chegou na altura dos 150 metros, quando o Luiz Altamir tomou a ponta na virada, o Matheus passou na frente dos 50, dos 100, quando o Altamir passou na frente dos 150, acabou o Matheus, nada disso, o Matheus continuou na disputa, perdeu a prova, fez um 50.93, que é a sua melhor marca pessoal. Vai, hoje é um dos melhores nadadores do mundo, o Elgueni Sedov, que já anunciou o russo que vai para os Jogos Olímpicos da Juventude, e vamos ter uma grande prova e a expectativa de que o nosso Matheus Santana possa fazer uma competição fenomenal em Nanjing. Falamos do Luiz Altamir, que passou por cima, vamos dizer assim, não descansou o suficiente para o Troféu Marialem, que estava focado em fazer uma grande competição no Campeonato Brasileiro Júnior, e aí o caba ficou doente. Faz parte, mesmo assim, mesmo doente, até ficou de fora da sexta-feira, descansou, para no sábado nadar a sua prova principal, os 200 por boleta, fez a melhor marca pessoal, voltou a nadar para 1.58, fez 1.58.69, é a melhor marca pessoal, foi o segundo melhor índice técnico da seleção masculina. O Luiz Altamir, que também ganhou a prova 200 livre, também faz uma boa pontuação no 1.50.27, também vai muito bem para o campeonato, para os Jogos Olímpicos. E eu esperava, se talvez não tivesse essa virose, talvez o Luiz Altamir possa ter nadado para 1.57, não duvido nada. Mas isso é o tipo de coisa que acontece, a gente tem que trabalhar e continuar trabalhando até os Jogos Olímpicos. O atleta é exposto a isso e tem que estar preparado. A grande surpresa, é o terceiro nadador no índice técnico, foi o Andreas Mikos. Ele, no ano passado, fez a sua primeira seleção, ele foi para os Jogos Olímpicos da Juventude, não, os Jogos Sul-Americanos da Juventude, que foi em Lima, no Peru. Não há dúvida, ele nadava no Curitiba no ano passado, não há dúvida que a evolução dele desse ano é fenomenal. Esse ano é uma melhora incrível, agora nada pelo Corinthians, principalmente aquele 2.14, 24 que ele fez no troféu Marialem, que foi sensacional. E agora ele já está também na disputa do Sem Peito, ele não era tão veloz, mas parece que também ganhou velocidade, até ganhou o Sem Peito no Campeonato Brasileiro Júnior com 1.250, uma prova das mais disputadas entre ele, o Filipe Moni e o Pedro Cardona. É um nadador em evolução, um nadador forte, um nadador grande, a gente vê uma boa perspectiva. E boa perspectiva também para o Vitor Guaraldo, que quase bateu o recorde mundial da prova dos 50 metros da do Costas, ele que não fez um bom Marialenck, não nadou bem o Marialenck, mas 10 dias depois, treinado pelo professor Marcão, segurou a onda, voltou a nadar para 55, ele não nadava para 55, 10 do Campeonato Mundial de Dubai, quando ele nadou na eliminatória, na semifinal e na final, 3,55, desde então só fazia 56. E fez até um bom 50 costas no Open em dezembro, mas o 55 não saía, e saiu no Campeonato Brasileiro Júnior. Foi a sua segunda melhor marca, mas a boa marca mesmo veio com 25,45, numa tomada de tempo depois das finais do terceiro dia, exatamente do terceiro dia, e acabou aí ganhando a vaga pelos 50 costas. E até deu uma coincidência, acabamos tendo para essa seleção os quatro nadadores, um de carne de estilo, um de costa, um de peito, um de borboleta, um de crau, ou seja, o revezamento também fica de um altíssimo nível para essa competição, que os nadadores vão ter que nadar muito, né? Porque tem revezamento combinado, tem revezamento separado, mais as provas individuais dos nadadores numa competição que deve ter um altíssimo nível. Falando das meninas, a Natália de Lucas continuou sendo uma das estrelas da natação do Corinthians, ainda não repetiu aquela sensacional atuação que ela teve no ano passado no Júlio Delamare, o sem costas continua sendo a prova que ela tem o melhor índice técnico da seleção, com 1,150, o recorde sul-americano, 200 costas, ela ainda não conseguiu nem chegar perto, mas ela continua sendo uma das nadadoras de maior destaque. Eu acho que a Natália tem que ter um pouco de paciência, vai chegar a hora que ela vai explodir de novo, é um talento fenomenal, tem grande capacidade e pode render muito para essa seleção. A Giovanna Diamante continua sendo uma das grandes nadadoras dessa atual geração, ela principalmente cresce, eu acho, quando ela nada na categoria. Eu acho que no ano passado o Campeonato Brasileiro Juvenil já tinha sido a melhor competição dela, e agora quando ela já é Júnior, ela dá uma crescida, ela nada melhor do que nada quando nada no aberto. Isso é normal na categoria de grupo, o nadador nas categorias menores, os nadadores estão em desenvolvimento, e eles acabam ganhando confiança, e na categoria dela ela dominou. Principalmente naquele dia que teve uma jornada dupla dos 200 livres, onde ela meteu 2-0-0, 2-0-1-16 e 1-0-0-24 com 25 ou 30 minutos de intervalo, mostrando estar em uma excelente capacidade heróica, com excelente recuperação e preparada para as competições que vai pela frente. Um grande destaque para a Bruna Primatti, uma baixada tremenda na prova dos 800 metros de estado livre, ela que no ano passado não teve um ano bom a Bruna, ela trocou de treinadora, ela estava treinando com o Fernando Vanzella, às vezes a gente não se adapta no treinamento, é um nadador de muito talento, revelado no Paineiras, e havia uma expectativa, ela não nadou bem no ano passado, esse ano ela passou a treinar com o Fernando Pociente, se adaptou um pouquinho melhor, gosta de nadar as provas mais longas, ela gosta dos 800 livres, e foi exatamente no 800 que ela ganhou essa vaga, com uma marca que a gente precisa, as nadadoras de fundo é uma coisa que o Brasil está precisando. Aliás, nas provas de fundo ganhamos também a quarta nadadora, a Viviane Ungbrut, nadadora do Grêmio Náutico União, que além de estar classificada para os Jogos Olímpicos da Juventude, também vai ter um trabalho duplo, que está convocada também para o Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas, em Eila, no Israel. Ou seja, até são poucos dias de diferença entre uma competição e outra, vai ser uma coisa meio corrida, mas que bom que é a natação feminina, para vocês terem uma ideia das quatro nadadoras classificadas, todas numa boa perspectiva, e principalmente pelo fato de ter classificado as nadadoras nas provas de fundo. Essa minha análise é uma satisfação, eu desejo a esse grupo um grande sucesso, ainda é cedo para a gente desejar boa sorte, mas desde já essa moçada tem que estar concentrada, a expectativa é boa, e tenho certeza que vocês vão fazer sucesso em Anji. A natação brasileira está confiante, e tudo isso foi em nome da Hammerhead. A gente volta na próxima semana. Até lá. A gente volta na próxima semana.